Fala galera, estamos aqui numa live stream de manhã, a gente tem feito live stream de segunda a sexta a partir das 9 horas aí na twitch.tv barra diário planinauta e hoje nós estamos fazendo uma análise ao vivo de todas as novidades que saíram nessa última quarta-feira, dia 4, sobre o trono de Odraene então nós temos, já começaram os spoilers, ontem mesmo a gente fez algumas análises ao vivo dos spoilers só que hoje saiu um trailer galera, um trailer que olha, explodiu a cabeça de muita gente, eu vou até botar ele para rolar aqui enquanto a gente vai conversando tem uma galera no chat comigo agora, a galera que está ao vivo na twitch, eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse trailer galera qual foi a percepção de vocês sobre o trailer e a galera que está assistindo pelo youtube também gostaria que vocês deixassem nos comentários aí depois o que vocês acharam do trailer a minha opinião assim, eu achei em questão de qualidade de animação sensacional, sensacional nível, cara, isso é nível de um works gente, isso é nível de um works, eu sei que muita gente brincou com a comparação com o Shrek e tal isso é uma coisa importante de lembrar que o trono de Odraene é baseado nos contos dos irmãos Bloom e obviamente Shrek também bebe da mesma fonte, então não é que quando a gente vê duas coisas que parecem iguais às vezes elas são iguais, mas não porque uma imita a outra, é porque as duas estão bebendo em uma mesma fonte entendeu? Então é basicamente isso que está acontecendo aqui então a galera tem uma memória afetiva muito grande, acho que o pessoal de vinte e pouco a trinta e poucos anos tem essa memória afetiva muito grande com o Shrek que foi uma sensação, um fenômeno mundial obviamente a gente vai lembrar disso, vai remeter a isso, mas na verdade a grande questão é que tudo isso está sendo baseado nos contos dos irmãos Green e cara, é uma aventura assim, cara, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, eu vou falar sobre as mecânicas, né sobre algumas coisas novas que vão vir por aí em trono de Odraene é simplesmente uma aventura fantástica, né você vê umas coisas tipo absurdas, né tipo biscoitos com vida lutando contra um planeswalker, cara que coisa, sabe e isso é uma outra parada que eu achei sensacional é eles não terem dado foco em nenhum personagem do Magic em si a gente tem o Garruc ali o Garruc está de volta aí, a gente viu a carta dele ontem eu vou mostrar pra vocês aqui a pouco a galera ficou hypada é um personagem que o pessoal queria muito que voltasse pro Magic já há um tempo só que ele voltou mas não voltou assim, tipo o personagem principal, sabe o que é? tipo, não voltou assim, igual o trailer de Guerra da Centelha, Liliana lá com o personagem principal Nicol Bolas e o Gideon, não cara, os personagens principais aqui são esses dois biscoitos que provavelmente nem vão de repente vão ter uma carta deles, alguma coisa assim mas que de repente nem vão ter muito a ver com a com a Lore em geral mas e o Garruc de plano de fundo, sabe eu achei sensacional, a animação está sensacional a historinha contada a música, a forma com que eles apresentaram a música a mesma vibe de In The End do Link Park com uma com uma um arranjo diferente ou um uma pessoa diferente cantando, né então assim eu achei sensacional sensacional esse trailer me deixou muito hypado então assim é uma coisa que eu acho que a Wizards está de parabéns e na verdade foi quase um curta, né na real tipo não foi aquele teaserzinho que a Wizards costuma fazer de 60 segundos sei lá, um minuto e meio no máximo não o vídeo tem quase quatro minutos, saca? então tipo assim é realmente um trailerzão e outra coisa, né o trailer finalizando aqui com Magic The Gathering Arena então assim o hype para o Arena é real até onde eu sei com o lançamento de trono de Eldraine o Arena vai sair do status beta e vai virar open normal para a galera full e o lançamento vai ser realmente oficializado é a galera está falando aí o Aron o Aron falou que é nível Blizzard cara perfeito uma coisa que a gente vem pedindo ao longo do tempo já a Wizards tem capacidade de fazer isso cara tem capacidade de fazer isso e finalmente fizeram sabe qual é a galera tem galera hypada para o Garruk né achei o Garruk o cuzão ele é né mano o cara tem a história triste de vida né inclusive galera inclusive se vocês não viram vou deixar depois aqui num cardzinho para a galera do YouTube para a galera do Twitch depois pode dar um pulinho lá no youtube.com barra diário planil na alta é um dos últimos vídeos que eu lancei eu lancei um vídeo de bastidores da Lore que a dos vídeos de Lore que a Wizards grava né para o canal oficial com a Carol ela gravou dois vídeos na época que eu fui lá conferir era na verdade foi Sorin e Garruk na época que eu fui conferir Trono de Eldrame não tinha muita coisa então eu filmei mas não pude mostrar muito da questão do Garruk até deixei uma brincadeira para ver se a galera acertava adivinhava qual era e aí finalmente a galera agora está sabendo que é o Garruk e esse vídeo aí vai sair muito em breve lá no canal oficial da Wizards beleza então galera beleza esse aqui foi o trailer muito hypado o trailer brasileiro já está com quase 11 mil visualizações na página oficial do Brasil na página gringa ele está com 6 milhões passou de 6 milhões de visualizações para você ver como é que o hype é absurdo e agora eu vou passar para as mecânicas de Trono de Eldrame que eu acho que tem muitas coisas aqui interessantes mas antes disso deixa eu dar uma lida aqui no chat em geral depois do Tubar para o vulguês nada me surpreende exatamente bom dia hoje seja muito bem-vindo estamos fazendo uma análise aqui ao vivo de Trono de Eldrame dos spoilers e das novidades que já saíram para botar lá no canal lá no YouTube para ver como a arena está rendendo compare esse trailer com os dos tempos de Mistrade ah mano acho que não tem nem comparação no plano de Mistrade eram quase quadrados parecia papelão no trailer junto com a Hasbro era a hora do Magic investir em qualidade ou morrer na real que muita gente tem falado que o Magic the Gathering hoje ele está se tornando a grande fonte de renda não sei se essa expressão é a expressão correta mas é a maior fonte de renda da Hasbro hoje é o maior share de retorno que a Hasbro tem tido nos últimos anos então acho que eles estão começando a investir cada vez mais galera mecânica de Trono de Eldrame eu vou dar uma passada rápida eu não vou ler tudo mas assim uma das coisas mais legais da gente falar essa mecânica nova de aventura eu achei o conceito sensacional tem tudo a ver com o tem tudo a ver com o flavor da coleção muita gente não gostou desse layout essa é uma outra coisa que eu queria saber também o que vocês acharam tanto a galera do chat da Twitch quanto a galera do Youtube que estiver assistindo queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam desse layout mas antes de começar a passar aqui para as mecânicas só abrindo um parêntese falando em Twitch galera esse mês a gente está com uma promoção na Twitch a Twitch está fazendo uma promoção junto com o Subway que é o Subtember então todas as inscrições aquelas inscrições que vocês pagam na Twitch para os produtores de conteúdo de vocês favoritos para os streamers que vocês curtem elas estão com 50% de desconto ou seja aquela inscrição básica que custa se não me engano R$4,99 alguma coisa assim R$4,99 está saindo por R$2,50 então isso ajuda muito o canal essa inscrição esse Sub esse mês a gente já está com 5 Subs isso é muito legal a gente passou os últimos meses sem nenhum Sub então esse mês a gente já está com 5 e para comemorar essa brincadeira também eu vou fazer uma ação especial todo mundo que for Sub desse mês terminar esse mês como Sub desse Sub nesse mês vai participar de um evento que eu vou criar no final do mês na virada do mês no final desse mês para o começo do mês que vem que é um torneio vai ser uma coisa assim bem para comemorar mesmo uma brincadeira só que eu vou colocar do meu bolso aqui premiação vai ter uma premiação vai ter umas coisinhas legais então todo mundo que der o Sub nesse mês ou apoiar o canal lá no Padrim ou no Apoia-se quem está no YouTube os links estão na descrição quem está na Twitch os links também estão aí embaixo no painel da Twitch também vai ter o direito de participar beleza? além disso vocês ganham também acesso a um grupo no Discord exclusivo só para vocês e a gente vai tratar um pouco melhor sobre esse evento sobre as premiações o que a gente vai ter beleza? então só um parênteses rapidão beleza? Tiago você acha que Teros Beyond vai... calma a gente vai falar sobre isso aqui na frente é um dos tópicos é o último tópico que a gente vai falar Matheus fica aí e manda essa pergunta de novo Tiago lembra galera que quem assina o Amazon Prime ganha sub de graça perfeito muito bem galera que tem Amazon Prime eu por exemplo tenho o Amazon Prime adoro o Prime Video tem The Boys inclusive o Elba nosso amigo Elba fez uma análise de The Boys fantástica é uma série nova aí aqui maravilhosa entre outras coisas tem lá também tem Good Omens tem deuses americanos então vale muito a pena e você ganha um sub por mês de graça se quiser apoiar nosso canal com esse sub maravilha vamos para aventuras porque eu falei que tem muito a ver com o flavor da coleção aventuras é o seguinte é uma criatura que ela tem um cantinho ali vai ser sempre no cantinho esquerdo inferior ela é uma mágica instantânea ou feitiço como que ela funciona você pode conjurar a mágica instantânea ou feitiço e aí se ela resolver ao invés de ir para o cemitério ela vai para o exílio o que que é isso você conjurou uma aventura está até escrito aqui feitiço ou aventura então você conjurou uma aventura sua criatura saiu dessa aventura e no futuro você pode conjurar ela e ela está voltando dessa aventura isso é sensacional que eles fazem uma analogia é é que tipo assim a sua criatura quando ela sai numa aventura normalmente o que a gente pensa é sai numa aventura aproveita a aventura e depois volta mas também pode acontecer de sair numa aventura e nunca mais voltar que é o que acontece se por exemplo sua mágica for anulada se sua mágica for anulada ou se sua mágica não resolver de alguma forma ela vai para o cemitério e aí do cemitério você não pode castar ela outra coisa importante você pode castar ela direto na sua mão como criatura mas aí você não vai poder usar ela como aventura depois então essa é uma mecânica muito interessante é um frame que está causando um pouco de polêmica como é normal sabe desde que eu voltei a jogar Magic todos sabe quase todo ano eles lançam alguma novidade com relação ao frame que causa polêmica que desagrada um monte de gente mas que no final das contas acaba sendo um sucesso eu bati no microfone já dois vezes meu Deus abre a imagem grande e digo com certeza se gostei ou não abre a imagem grande e digo com certeza se gostei ou não deixa eu dar uma acho que dá para dar um zoom aqui deixa eu ver não ó ó ó ó ó acho que dá para dar um zoom aqui pronto esse eu acho que é o melhor zoom que a gente consegue dar e aí o que vocês acharam eu com relação a esse design eu achei estranho mas não vou dizer que eu odiei tá agora com relação ao design especial o frame especial que seria esse aqui ó cadê que é o frame que vai ser vai ser tipo eu tenho certeza que tem um aqui pelo amor de Deus aqui ó esse aqui ó é ele vai ser um frame especial né quase como uma carta é promo essa daqui então todas essas cartas vão ter essa versão promo ela vai ter uma chance muito mínima de vir num booster normal mas ela vai vir mais comum no booster de colecionador que é uma outra novidade que Trono de Eldraine vai trazer o booster de colecionador ele vai trazer as artes com esses frames aqui tá vendo como se fossem as masterpieces etc vai custar bem carinho isso quanto você vai passar de 100 reais um booster desse com 15 cartas mas vai ser uma coisa realmente né pra colecionador e além da aventura agora agora eu perdi aqui pronto agora tá 100% além da aventura nós vamos ter essa mecânica de obstinação essa também é muito legal porque ela já trouxe também um pouco de é conceito aí sobre sobre a war o que que acontece é Trono de Eldraine tem 5 cor 5 cortes né que formam um reino cada corte vai ser alinhada a uma cor e o mais legal é que a princípio lendo as virtudes de cada cor a gente não vê como por exemplo coisas bem e mal tá a gente vê que tem lealdade que eu imagino que seja branco conhecimento que com certeza é azul persistência que eu imagino que seja o preto coragem que eu imagino que seja o vermelho e força que eu imagino que seja o verde tá então nós temos essas 5 virtudes 5 cortes e 5 cores nós vamos ter cartas que vão ser tipo paladino de bazoreth que eu vou também aumentar ele aqui pra vocês verem paladino de bazoreth é o seguinte você paga 4 ele é 4 barra 1 com ímpeto só que ele tem obstinação se ao menos 3 manas vermelhas foram pagas pra ele ter sido conjurado ele entra com marcador mais um mais um então nós vamos ter várias cartas que vão fazer esse tipo de de interação com a obstinação né temos aqui por exemplo o ritual da chama gente custou 4 você coloca o marcador mais ou menos em cada criatura se pelo menos 3 manas brancas tiver sido gasto pra conjurar essa mágica até o final do turno as criaturas que você controlar também ganham vigilância entendeu então assim mais uma mecânica legal mais uma lore legal né Emmanuel eu comprei uma box vou abrir um booster só vou abrir um booster de colecionador bom dia barato seja muito bem vindo estou gravando um videozinho aqui de análise de trono de Odraine pra gente soltar lá no youtube mais tarde mas essa interação com vocês aqui na twitch continua beleza e a galera que está assistindo no youtube que perdeu essa live lembrem-se que nós fazemos lives de segunda a sexta a partir das nove nove e pouquinho na twitch.tv barra diário de trono de trono de trono rafael rafael para todos os efeitos a carta é uma criatura tu casta aventura e depois pode baixar ela na mesa se tu tiver cartas que voltam a criatura para a mão tu pode castar a aventura novamente rafael falou uma coisa muito importante galera a carta de aventura ela só é criatura em todos os assim se você não estiver conjurando a aventura na pilha a carta é de criatura se você tiver o gigante do pé de feijão no cemitério e tiver uma carta que volta feitiço para a mão você não pode voltar o gigante do pé de feijão para a sua mão você só pode voltar ele se for carta de criatura isso é uma coisa importante muita gente pensou como ela foi lançada pô legal mais um tipo de carta para contar como duas no cemitério não não vai contar nem no cemitério nem no campo de batalha nem na sua mão nem no seu grimório só vai contar como feitiço quando ele estiver na pilha galera na pilha isso é muito importante de lembrar muito obrigado Rafael por ter apontado isso aí o especial é bem mais legal do que o normal eu também concordo eu achei o frame o frame especial bem mais legal do que o normal mais um mais uma carta com destinação se paga 3 causa 3 a qualquer alvo se ao menos 3 milhões com jurados gastos se ele em vez disso causa 4 é comida 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 é a última interação que a gente tem para falar aqui na mecânica nova muita gente se perguntou o que seria comida depois que o Oco foi espoilado cadê o nosso amigo Oco aqui inclusive aqui tem os outros frames O nosso amigo Oco, o ladrão de coroas Agora eu fiquei imaginando uma piada idiota Que é o Oco roubando velhas Coitado das velhinhas O ladrão de coroas O mais dois dele cria um food token O que seria o food token? Food token nada mais nada menos é Do que um token literalmente de comida Um artefato, uma ficha É que você paga 2 de vida e sacrifica e ganha 3 de vida Isso a princípio é um artefato muito Sabe? Das últimos artefatos que a gente tem visto Cadóis, brigadão pelo host, meu querido Seja muito bem-vindo aí Tamo junto, ó, beijo no seu coração Acho o Oco divertido Ele pode roubar uma criatura sua e te dar uma comida Cara, vai ser muito engraçado No mínimo, pra se falar no mínimo Essas interações com o Oco, né? Fora todas as outras piadas Raimundos, etc e tal, enfim Mas, continuando A princípio, por exemplo Ultimamente a gente teve aí dois tipos de ficha Que eu acho que foram bem interessantes Que foi o tesouro, né? Que você sacrificava pra gerar uma mana de qualquer cor E também tivemos a pista Que veio lá de São Brasile de Estrade Onde você paga 2, sacrifica e compra uma carta São duas interações bem legais E na minha concepção, na minha opinião Muito melhores do que pagar 2 de vida E ganhar 3 de vida Só que, ao que tudo indica Nós teremos muito mais interações Com comida do que Nós tivemos com pista e com tesouro E... Desculpa, galera E com interações, o que eu quero dizer? Exemplo Nós vamos ter aqui Cadê o passarinho? O pato de... Como é que é? Não é a ave do paraíso, né? O pato do paraíso É a nossa galinha dos ovos de ouro Que tem a habilidade de virar Sacrificar uma comida E adicionar uma mana de qualquer cor Sua reserva de mana Então... A gente vai ter muita interação como essa O que eu acho que vai tornar Esse token de comida um pouco mais interessante Como um todo Para o... Para o nosso... Para o nosso T2 Para a nossa mecânica, né? E é isso Acabou o artigo por aqui Essas são as três principais mecânicas Que a gente tem para dizer O Haidt é real, tá? Antes de partir para as próximas coleções Eu queria analisar com vocês rapidão Aqui o... Uuuu, Arena Tá O Arena, galera Ele atualizou ontem Não sei se vocês já viram Mas a gente tem aí já Os quatro decks de Brawl, tá? O Brawl agora vai ser uma parada real Esses decks vão ser vendidos em loja É... E vão vir aqui Exatamente como estão nesse evento aqui Isso aqui é um evento especial, tá? Que já está com as cartas de Trono de Eldraine Mas ainda não temos as cartas ainda no Arena Em si, né? As cartas em si Então nós vamos ter aí O deck Mardu de Cavaleiros, né? Bem interessante Já está aqui como... Tá vendo? O framezinho aqui como o comandante Esse comandante vai vir foio No deck físico No deck IRL Outra coisa interessante É que todos os baralhos vão vir Com uma Shock Land Olha que bacana Com o Command Tower também Uma coisa muito interessante é Galera Todas essas cartas são válidas no T2, tá? Então se você quiser Jogar com a sua Command Tower no T2 Você pode jogar Isso vai... Vai tipo... Funcionar? Não, não vai funcionar Porque no T2 você não tem comandante Isso aqui não vai adicionar mana nenhuma, né? Mas é só para vocês entenderem Que todas essas cartas aqui Sim, estão válidas no T2, tá? Temos o Savage Hunter aí Deck Judizão, né? Da massa Do nosso Dragão Nobre Eu vou dar uma analisada melhor Na live... Na live não Na... É porque eu estou gravando esse vídeo Para o YouTube, né? A galera do YouTube já sabe Mas eu vou analisar esses decks melhor Daqui a pouco Que a gente vai jogar ao vivo com eles, né? Beleza? Esse aqui já tinha saído ao tempo, né? Do Shulani Jabulani também, ó Com... Ah, todos eles têm templo também Então cada um vem com um... Uma choque e um templo Olha só Então acho que vai ser um produto bem interessante Espero que isso aqui não... Não encareça o produto sinceramente Espero que... Eu acho que esse produto não pode... É... Ter um valor... Próximo do... Do Commander Eu acho que esse produto tem que ser... Mais barato do que o Commander Não sei o que vocês acham Deixa aí nos comentários Ah... Mas eu imagino que esse produto Ele não possa passar de 100 reais Eu imagino Não tenho certeza Eu não faço a mínima ideia De quanto vai custar Mas na minha concepção Na minha opinião Esse produto ele não pode passar de 100 reais Se a galera quiser que esse produto Seja um produto... É... De sucesso, né? Se a Wizards quiser que esse produto Seja um produto... Que o Brawl realmente, né? Aconteça de verdade Então deixa eu voltar aqui Para a nossa coisa Porque agora a gente... Eu vou ler algumas mensagens E depois vamos para a parte final, né? Desse vídeo Ah... Emanuel está doido pela Shulani, né? Shulani, Shulani O Ganso dos Ovos de Ouro Sim Essa carta vai ficar bem cara Não sei se está falando do Ganso Mas é bem provável que ele vai jogar muito, né? É basicamente uma ave do paraíso Só que tem esse drawback De ter que ter essa interação com comida Mas, cara Eu estou achando que esse Ouro Está com cara de que vai jogar bastante no T2, hein? Estou achando Pelo menos a princípio, né? Que a gente só tem essas 5 coleções Ah... Você conhece... Ah, isso aí Acho que não tem nada a ver com a conversa O deck é a espera é bem forte Acredito que aquela fada vai jogar T2, inclusive Eu estou achando que vai rolar um deck sim T2 De fadas Estou acreditando De cavaleiros Estou achando que vai... O... Os tribais vão voltar com força A gente já está vendo o Vampiro Juno com tudo agora no finalzinho desse metagame Enquanto ele não cai, né? Enquanto não temos a rotação Eu imagino que depois da rotação Os tribais ainda vão ter sucesso aí no T2 Ah... O deck é a espera... Já acabei de ler isso Chaco, senhorino Bom dia Bom dia, Val Seja muito bem-vindo aí, meu camarada Ah... Estava a ponto com essas fadas Até jogar com a leva Eu ainda não sei Ainda não joguei Vou experimentar isso aqui agora Esses decks tu compra ou já vem no evento? Já vem no evento, Rafael Já estão no evento para você experimentar Eu acho que a gente não ganha eles, tá? Mas eu acho que a gente vai ganhando alguns bônus Conforme a gente vai ganhando vitórias, tá? É... Cavaleiros pode ser sim Fada e Vora é muito roubado sim Cavaleiros são tribais Que vai ser melhor que Vamps Será? Olha aí Será? Está faltando o Sorim para o Cavaleiros, né? O Sorim é uma das melhores cartas do T2 atual E eu acho que ele não vai mais ver jogo, infelizmente E eu acho que o Cavaleiros não vai ter uma carta com pau Aliás, eu vou tão alto como o Sorim Beleza Galera, então vamos para a última parte aqui Que é o... 2020, galera 2020 Temos já quatro quartos ali de ano, né? Onde cada um nós vamos ter uma super novidade Primeiro Terrors Beyond Death Só queria dizer uma coisa Para quem assistiu a live ontem, ó Eu acertei Eu acertei Eu estava lá no grupo Confabulando com o pessoal E a... Um salve também para o camarada Christian Rojas, né? Que também... Quem conhece aí a Hora do Besão sabe quem é Ou quem acompanha a Ubisoft Latina América também sabe quem é A gente estava confabulando lá De que Terrors iria voltar por conta Dos templos Dos encantamentos Gente, está saindo muito hate de encantamento Vocês já perceberam quanto hate de encantamento está saindo? Saiu em 2020 Interações com encantamento E quanto hate de encantamento está saindo agora? É muita interação A Uiza está se antecipando A uma coleção futura Olha que louca Dando pistas, né? Então o Terrors vem aí Eu imagino que vai ser uma coisa bem legal Eu não estava jogando... Não estava jogando Magic na época que o Terrors original foi lançado Então assim, eu perdi essa coleção Eu não peguei o hype dessa... Desse plano Então para mim, pessoalmente, vai ser muito legal voltar para lá Porque tem muita coisa de Terrors que eu curto Eu curto a mecânica dos deuses Eu... Enfim Curto várias coisas lá de Terrors Eu imagino que nós temos a chance de ver agora Melhor... A gente tem a chance de ver a Elspeth de volta Eu acho que a gente pode ver também a Shioch de volta e a Lore Eu acho que tem uma chance mínima Mínima... Mesmo que seja como citação do Guido Aparecer na história de alguma forma, né? Mesmo que não seja como o Car de Planeswalker Mas alguma citação, alguma coisa E eu quero muito ver como é que está Terrors, né? O que vai se apresentar como história lá em Terrors agora, né? Eu realmente não peguei nesse hype Não peguei essa coleção Não peguei esse plano Então para mim vai ser muito legal E eu adoro... Eu adoro mecânicas que envolvem encantamentos, né? Eu tenho um deck de Zur Então é um deck basicamente de encantamentos Então eu imagino que eu vou ficar bem animado Eu imagino que essa coleção vai ser bem legal para mim, né? Não sei o que vocês acham E Elspeth, é, cara Eu conheço muito pouco da história da Elspeth Mas eu não sei porquê Eu juro, eu não sei porquê Ela era uma das minhas plenialtas favoritas Mas assim, eu não tenho razão nenhuma para gostar dela Mas eu gosto, eu não sei porquê Eu não sei se é por causa da carta Não sei se é porque quando eu voltei Eu via lá aquela carta promo que ela tinha no deck da Elspeth Versus que hora? Que eu achava linda Não sei se é por causa disso, enfim Já falaram que Terrors vai ser no submundo É, Beyond Death Que é um nome bem forte E com essa máscara aí Que é aquela máscara dos mortos, né? Eu acho que tem muito Eu inclusive perguntei ontem lá Para o pessoal que produz conteúdo Para a galera da Lore Se existia alguma coisa dentro da Lore Que dizia que Para você ir para o submundo de Terrors Como que você tinha que morrer, né? Se você deveria morrer em Terrors Se você poderia morrer em outro plano Mas tinha que ser de Terrors Qual era a mecânica de ir para o submundo de Terrors, entendeu? A galera também não soube muito bem Não tem nada muito claro disso Eu imagino que a gente vai saber Descobrir isso agora Nessa próxima coleção Estou hypado Estou feliz Então, janeiro aí Nós teremos Terrors de volta aí Ao T2 E aí, logo depois Lá em abril, né? Nós vamos ter Ikoria Lair of Behemoths Eu Quando vi isso aqui Eu já lembrei logo Daquele jogo Daquele jogo novo Da Da Epic Que eu esqueci o nome, óbvio Que você tem que matar Behemoth, tá ligado? Eu acho que vai ter Esse símbolo aqui Tipo É uma cara de Behemoth Eu acho que Ikoria Inclusive Ela podia trazer Uma 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 coisa Que É lá do passado Que eu acho Que a Elizabeth nunca mais fez Que é Uma coleção Só com criaturas Eu não sei o quanto Isso daí acertou Hoje em dia Mas eu me lembro Que lá na época De Legiões, né? Que foi no bloco De investida A gente teve Legiões Como um bloco Todo Só de criaturas Eu não sei Se eles vão fazer isso Eu não sei se Se é válido Isso nos dias de hoje Nos dias atuais Mas eu acho que Seria muito louco Ikoria Ser um plano Ser uma coleção Focada Só em criatura Em bestas Em berremotes Em outras tribos Ser um plano tribal Uma coleção tribal Eu ficaria muito feliz Quero saber a opinião de vocês Deixa aí no chat Deixa aí nos comentários Logo depois Lá pra setembro Outubro Temos Ikoria 2021 O que vem com uma Novinade muito grande Que é o símbolo Esse símbolo aqui Normalmente Com a sete Ele vem com aquele M E o número M19 M20 M21 Esse não, galera Ele tá com duas cartas Meio que uma dentro da outra E atrás Daquele símbolo Que parece de Caos Planar Ou de Plane Shift E disseram Que o Tefere Vai voltar A dar as caras Em 2021 Então Eu acho que já pode Especular Alguma coisa Com relação a Essa Planificação Alguma coisa Muito louca Entre planos Sabe? Eu acho que vai rolar Uma coisa muito louca Entre planos Será que eles vão trazer De volta Aquele conceito Aquela ideia De mudança De color pie De conceito De color pie Sei lá Trazer um Tefere Preto e vermelho Melhor Desculpa Mas enfim Não sei Não sei Não sei E aí Lá no final do ano A última coleção Do ano Que Se eu não me engano Na real Acho que eu errei Eu errei? Eu não sei se eu errei Tem mais alguma coleção Esse ano? Acho que não Esse ano É uma coisa Que agora é a última É a de outubro Na real É porque eu errei Isso aqui é em julho É em julho, julho Eu acho Enfim E vocês entenderam A janeiro Maio, abril Julho, julho Sei lá Setembro, outubro Zendikar Rising Estaremos de volta Zendikar O que pra mim É Tem mix de feelings Eu adoro Zendikar Eu adoro Põe o Zendikar Eudrazi É um dos meus Tipos de criatura Favorito Não atoa Quando eu voltei A jogar Magic Estava ali No comecinho De batalha Por Zendikar Eu tinha um deck De Eudrazi Naquela época Eu adorava Os Eudrazi Meu deck modern É um BW Eudrazi Então o Eudrazi É o meu tipo de criatura Favorito Para se jogar No Magic Eu vou ficar muito feliz Se nós tivermos Eudrazi de volta Mas ao mesmo tempo Eu acho que vai ser Uma coisa Vai ficar uma coisa Muito repetitiva Porque Cara Nós tivemos isso Há muito pouco tempo Há muito pouco tempo Há o que? Dois anos A gente teve Uma Zendikar A gente teve A Gatewatch Batalhando contra o Zendikar Matando Os Eudrazi Lá voadores Que não podiam ser mortos Então O que que Zendikar Laisen nos espera? Será que a gente vai ter Um plano Sem o plot Do Zendikar Será que vai ser Um plano Com outro plot Diferente Será que o plano Se acostumou ali Com a vida O Zendikar E os Eudrazi Simplesmente viraram Criaturas normais Do plano Cara Não sei o que esperar Como eu falei Gosto muito De Zendikar Só que Zendikar está muito ligado A os Eudrazi Que é o tipo De criatura favorita Mas eu tenho medo De ser uma coisa Muito repetitiva Então eu acho Que a Uriza A gente vai ter que ser Vai ter que arriscar muito Fazendo uma coisa Muito inovadora Nesse plano O que pode ser Tanto muito bom Quanto muito ruim Né Zendikar Eu acho que é Um dos planos Mais Como é que eu posso fazer Mainstreams Do Magic Né Um dos planos Mais assim Icônicos Do Magic Então eu acho Que pode dar Muito ruim Eu queria saber O que vocês acham Dessas novidades É A galera no chat Por favor não Se lá do Amicês Vai ser muito ruim Icônia Só falta sair Três teféries Igual a Xandre Nossa senhora Já pensou Meu Deus Teféries de dois Três manas Teféries de quatro Teféries de cinco Nossa Meu Deus Não faço não O Emmanuel Detesta Eudraze Não Emmanuel Eu amo Eudraze Cara Meu Deus Quando eu faço Eu faço Caverna de Eudraze Templo de Eudraze Templo de Eudraze Olhou na dois Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dá até um arrepio Só de pensar Vai ser a volta Da Nissa Lore Provavelmente O Aaron Acho que é um bom chute Eu acho que ela Provavelmente vai ficar Sumida aí Até as indicar E lá ela pode voltar Ascensão de Ominat Não vai tomar Três texas do Amor Que é o Oi Haku Versão Planinalta Acredito Alguns poucos Eu trago Tipo em extinção Sei lá Eu acho que Vai ser muito legal Se a gente Nesse 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 bloco Descobrir Bloco não Coleção Descobrir Da onde vem Os Eudraze O que são Os Eudraze Acho que aí Vai ser legal Acho que aí Vai ser legal Mas Não sei Eu tô nem aí Pra ir a Kulamog Vai pro exílio igual Acho que vai Trazer um ciclo De quinze deuses Com devoção Boa pergunta Matheus Eu acho Matheus Você tinha feito Uma outra pergunta Eu não lembro Se tinha sido essa não Mas se foi essa Beleza Se não Manda outra pergunta Também Quinze deuses Com devoção Eu não sei Se vai trazer Quinze deuses Não Eu acho Que o plot Vai ter Óbvio Vamos ter Deuses Óbvio Que vão ter Alguma coisa Nesse sentido Mas eu acho Que pode rolar De repente A Elspeth Tendo Tendo uma Tendo uma jornada As novidades Além Além Entendeu Tipo a evolução Não da evolução Que eu imagino Que eu imagino Que possa acontecer Entendeu Então galera É isso O hype é real Nós falamos hoje Sobre o trailer De Tron de Obraene As mecânicas novas Falamos um pouco Sobre o Brawl E encerramos agora Com as novas coleções Lembrando Para a galera Do Youtube Nós estamos fazendo Todos os dias Lives de segunda A sexta A partir das nove Da manhã Então acompanhe lá Siga a gente lá No Na Twitch.com Barra Diário Planeta Para a galera Da Twitch Esse vídeo Vai estar saindo No Youtube.com Barra Diário Planeta Então Se vocês perderam Alguma coisa Essa análise Dê uma olhada Depois Lembrando Galera Para todos vocês Tanto da Twitch Quanto do Youtube Que A gente está Na promoção Esse mês Do Subtender Então As inscrições No canal Sub Do canal Da Twitch Está com 50% De desconto A galera Do Prime Vídeo Do Amazon Prime Tem direito A inscrição Gratuita Por mês E no final Do mês A gente vai fazer Um evento Especial Um torneio Especial Com todos Os inscritos Aí desse mês Com premiação Com brinde Com várias coisas legais Beleza? Então Por hoje Galera da Twitch Eu estou encerrando Só um vídeo A live continua Mas por hoje É isso Eu quero que vocês deixem Nos comentários Desse vídeo Aqui no Youtube O que vocês acharam De todas as suas novidades E fiquem atentos Que a gente ainda vai analisar Tem muita coisa Para analisar E ir para frente Com todas as novidades Que Trono de Odraene Está trazendo Beleza? Se vocês curtiram Esse vídeo Não esqueçam do like Obviamente Se vocês não são inscritos Aqui no canal Cliquem no botãozinho Inscrever Porque isso ajuda Muita gente E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu? É nóis E aí E aí E aí